Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor, fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor, fazer amor, amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor, fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor, fazer amor O sol se for fazer amor, fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor, fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor, fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor Fazer amor Faz amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor, fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for fazer amor Te espero no farol pra ver o sol se for ar